Gravações publicadas hoje pelo jornal Folha de São Paulo indicam que o ministro do planejamento Romero Jucá sugeriu um pacto para tentar deter a operação Lava Jato. Na gravação, ainda de acordo com o jornal, Jucá acrescentou que um eventual governo Michel Temer deveria construir um pacto nacional com o Supremo, com tudo. E Machado disse que aí parava tudo. Jucá respondeu que delimitava onde está a respeito das investigações. Jucá disse que havia mantido conversas com ministros do Supremo, mas não citou os nomes. Jucá afirmou que poucos no STF aos quais não tem acesso, e um deles seria o ministro Teori Zavascki, a quem classificou de um cara fechado. Ainda de acordo com o jornal, Jucá disse que caiu a ficha de líderes do PSDB sobre o potencial de danos que a operação Lava Jato pode causar em vários partidos. E ainda, segundo o jornal, Jucá responde, todo mundo na bandeja para ser comido. E Machado afirma que o primeiro a ser comido vai ser o Aécio Neves.